Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do War Robots Brasileiro. Se você não for inscrito no canal, já se inscreva. Lembrando, tem sorteio de robôs e armas aqui toda semana. Então se inscreve e ativa o sininho para não perder. E no vídeo de hoje, vim trazer o novo evento que lançou. O evento Expo, aniversário de 8 anos do War Robots. Sim, o War Robots está fazendo 8 anos com essa atualização de aniversário. E quem ganha o presente é você. Sim, a cada 1 ano de conta que você tiver no jogo, você vai ganhar 100 de fichas do evento. Se você tiver 2 anos, você ganha 200 de fichas. 3 anos, 300 de fichas. E você pode já tentar a sorte, né? Já nos primeiros baús. E no passeio, eu... a fixão de que me enganou, né? Achei que ia vir o Orochi. Veio ficha, né? Veio uma arma grátis também, tá? Veio o buff, grátis. Veio ficha do Mercado Negro. Veio bastante coisa da hora aqui para você conseguir. E tem também a Anciã Venom. Eldritch, né? Nem é Anciã. É a Eldritch Venom. Que você pode estar pegando, fazendo as missões. E onde vai estar as missões do passeio? Vai aparecer todos os dias. Agora, vão ser uma só para você completar uma casinha do passeio, tá? Na missão passada, era duas. Você tinha que completar duas missões para pular uma casinha. Agora, é uma só. E para quem quiser ver todas as missões em antecipado. Primeiro, o link aí que vai estar fixado nos comentários, tá? É só clicar no link e ir lá para o Discord. Lá vai estar todas as missões em antecipado desse evento aqui. Daí você pode preparar o seu hangar para fazer todas as missões. E os baús ali, eu acho que está bom. Sim, os prêmios estão excelentes. No baú de bronze, ali está o Kepri. Está o Siren. Está o Kepri especial, né? Kramola, para quem quiser. O Repair Amplifier, certo? Aqui tem o Yangli, Amizaki, pintura. E o resto é tudo peça. Peça de Kramola, peça de Siren. Peça do Kepri. Pintura. E aqui está... É, bom. No geral, é isso aqui. Para quem quer pegar esses robôs, eu indico focar neles, né? Não vai focar em outros. E no baú de 150, temos as novas armas, né? Hammer, Gurgel e Mace. Essa arma que pesada está muito forte, viu? Está bem forte mesmo. Aqui também temos o Harp, né? O Surfista ali, o Piloto Lendário, que veio, aumenta a cadência de tiro de todas as armas e escopeta, tá? Aumenta a cadência de tiro de todas as armas e escopeta. No caso, a Devastator, Thunder, Glory, Corona, Storm, Halo e assim vai indo. É, aqui, no geral, é o Harp, as novas armas e o Surfista. Aqui também, no finalzinho, lá tem ouro, né? Célula. Também que... O ourinho aqui, que costuma vir bastante, viu? Eu não peguei nenhum no evento passado. Aqui é peça, para quem quer farmar as novas armas, né? Aqui tem pecinha do baú de 200. Ourinho e célula. Agora, o baú de 200, tem o Handels, né? O Titã. Tem os Kairos, que veio também. Ele veio com um pouquinho menos de defesa. Tem a Lanty, a Dysler, as armas de Smuta, especial, Hasdor, o piloto Teseu, pintura. E aqui é peça, para se você quiser farmar, né? É, o baú de 200 está um pouquinho mais difícil de pegar, mas, no geral, está bem legal. Então, pessoal, qualquer jogador free, ali tem 40 dias de evento. A Fic Sonic dá 100 fichas por dia. É só você jogar. Então, qualquer um, se jogar, né? Pode pegar até 40 baús desse evento aqui. Do baú de bronze, tá? Que é o que está mais recheado, na minha opinião, né? Tem o Capri, Siren, o especial, tem Kramola. Então, está bem bacaninha mesmo. Então, é só jogar que você consegue abrir 40 baús. Vamos começar mais uma batalha aqui. Eu tenho certeza que vai ter comentário perguntando. E esse Léo aí? Esse Léo aqui é bombado. É o meu Léozinho bombado. Mas vamos começar com o Harpy primeiro, né? Primeiro eu jogo o Harpy no meio da fogueira, para ver se... Para testar como que está o time inimigo, né? Daí, primeiro eu vou lá. Eu vou aqui sempre na... Na... Na direita, né? No cantinho. Nos cantos. Eu jogo pelos cantos aqui. Porque daí eu ganho uma abertura legal. Para fazer a curva da arma. Isso é bem importante. E também volto na hora certa, né? Deixa só a explosão lá. Cantando no pessoal. Nossa, passou... Ó, está passando uns tiros aqui na minha orelha. Na orelha do Harpy. Isso, explodiu. Beleza, eu tenho que levar mais alguém. Deixa eu dar um... Uma voada aqui. Na lateral, para ver se eu consigo... Ah, peguei um. Peguei um maluquinho que estava... Estava moscando ali. Moscou na reta do meu Harpy ou do meu Siren. É vala. É vala para eles. Eu estou testando essas armas de curva em alguns robôs antigos. Para ver se fica bom. Eu testei no Griffin. Ficou bom, viu? Eu jogando na campeão de Griffin. Vocês lembram? Fiz skill ainda. Agora eu vou jogar com o Leo. Para ver se fica bom. Aqui dali é o Fenrir. Não deita fácil não. Difícil. Ele trancou bastante. Descarreguei o pente nele. Beleza. Vamos ver. Esperar a carregabilidade aqui. Para nós dar uma voada ali. Lembrando, esse piloto aqui também não... Olha, matei um só na curva. Já que todo mundo está usando essas armas de curva, né? Vamos usar também, pô. Se não, não dá jogo não. Como que eu vou chegar perto do pessoal com o tipo devastador? Até eu chegar lá eu já morri. Por isso, bora usar essas armas de curva. O único que deve conseguir chegar lá é o Skydos, né? Com o piloto. Mas eu já ganhei ele. Estou gravando esse vídeo. Eu já ganhei ele. Na Pixonic. E vai ser o próximo vídeo que eu vou lançar. Eu vou fazer um vídeo testando ele. E vocês vão ver que ele recebe dano. Apesar que eu não vou ficar dando spoiler, né? Mas um spoiler eu já vou dar. Ele recebe dano no formato de bola. Mas não é tanto dano, tá? É pouquinho dano. Mas ele recebe sim. Quer dizer que ele não é um tanque. 100% assim, apelão. Mas ele é apelão. Tá, vamos pegar o nosso Siren. O nosso Sirenzinho ali já. Kill. Beleza. Vamos ver. Quem vai ser a nossa próxima vítima. Deixa eu ver. Quem carinha lá no fundo tá andando ou tá parado? Pra me socar a Oreo nele. Ah, não vou socar a Oreo nele. Vou tentar pegar outro aqui, mas... Esteja mais paradão. Ali tem... E vai fazer uma trocação comigo. Se tu não aguenta, mano. Tu não aguenta. E aqui, o Evala. Nossa, já depinou minha arma. Arrancou uma esmuta minha. Pô, as armas mais fortes, você... Você vai me arrancar? Arrancaram uma arma minha. Aí, lascou. Deixa eu ver. Aqui lá... Ah, é um camper. Ali. Deixa eu pegar ele. Vai pra vala também. Camper aqui não. Aqui é vala. Beleza. Vamos lá. Ah, socar a Oreo lá do outro lado também. Pegou a Oreo? Não pegou? Oxe, não pegou? Ah, então tá bom. Deixa eu avançar aqui. Vou dar uma voada por cima. Vamos ver se vai carregar o escudo. Não, não vai carregar o escudo. Vai carregar o escudo no final da habilidade. Ah, mas vamos ver se eu levo ali. Você vê? Ali. Aí foi. Agora foi. Rampage. Beleza. E vamos seguir. Ixi. Esse... Esse quebra aqui me encurralou. Lascou. Socorro, socorro, socorro. Já era. Foi-se. Foi-se pra vala. Tá, vamos pegar o... O nosso leozinho bombado, né? Bem que esse quebra podia ter grudado no leozinho. Mas... Tadinho do leozinho. Tá no level 9. Tô jogando na campeão. Mas vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa, né? Pelo menos pra encher o saco do pessoal. Se a gente levar, então, melhor ainda, né? Lembrando, meu leozinho tá level 9, tá? E as armas estão MK2, level 4. É, eu não upei mais não. Nem vou upar. Aí é o Minus que tá vindo ali. Minus, não vou atirar no refletor, não. Não é lasqueira, né? Aí lascou. Deixa eu ver se eu consigo acertar ele lá atrás. Não consigo? Aí, consegui, ó. Eu vou ativar o drone. Vai pra vala, Minus. Morreu pro nosso... Léo bombado. Vou dar uma acertada de nave naquele maluco lá atrás também. E o termino, caramba. E é double kill com o nosso Léo bombado. Aí sim. Beleza. Tá, mas agora eu preciso chegar perto daquele Alming. Se ele ficar a 600 metros, eu não consigo acertar ele. Aí lascou. Nossa, pior que tem um Fafni aqui na direita, viu? Fafni aqui vai encher o saco se ele voar. Voou. Vixe, agora eu vou ter que dar um jeito de dar uma caída aqui. Ó. Ah, sacanagem. Ele usou o play shift. Então vou ter que descer aqui. Pior que o Capri tirou. Ah, já era. Vou perder o Léozinho. Já era o nosso Léozinho bombado. Ah, mas tá bom. Jogamos bem. Jogamos bem de Léozinho bombado. E já tem um... Um lutador full aqui. Não tá de cinder, tá bom. Não tá de cinder, dá pra matar. Se tivesse de cinder, aí ferrou. Ali, vamos... Usar o... A habilidade do... Do Randall. Pra gente sair do campo de dano da Orion, né? Ih, a Orion tá batendo até agora. Pô, Jogos. O lutador já morreu, mano. O lutador já morreu e a Orion continuou batendo. Vamos usar a habilidade, né? Como se fosse um dash pra gente dar uma corrida até lá na frente. Bom, tá bom, né? Então vamos avançar aqui, né? Tem que avançar lá pra frente. Porque a Lanter é 600 metros. Aí... Ah, agora que a gente alcançou um... Morreu. Beleza. Vamos ver se... Ah, brotou um Almingue aqui, ó. Vamos levar esse Almingue pra vala. Beleza. Vamos ver. A gente tem altura pra acertar ele. O Almingue é muito grande. Só pra carregar a Orion, né? A gente dá uma descarga de Orion. Isso. Dá uma descarga de Orion. Dá uma corrida pra cá. E a gente consegue... Ah, e voou na hora errada, meu filho. Voou na hora errada. Se você ficasse ali quietinho... Capaz de você teria sobrevivido. Mas voou é... Bala. Beleza. Vamos um pouquinho lá pra frente agora. A batalha já tá ganha praticamente aqui. Vamos cegar aquele maluquinho ali. É aquele maluquinho do Aldun ali. Vamos... Morreu. Beleza. Morreu. Mas não fui eu que matei. Sacanagem. Caramba, matado de Hornet. Beleza. Vamos ver. Ali. Ah. Tá quase acabando. Mas vamos ver se a gente consegue matar mais alguém ali. Quem sabe brota mais um titã de... Não sendo Murométis, tá bom, né? Porque eu não tenho o quarto senso. Bom, até tenho. Só que tem que upar. Eu tô upando ainda o quarto senso. Ih, brotou um lutador ali. Vamos cegar o bichinho. Não sei como que ele tá, mas... Vamos deixar ele ser gueta. Vamos socar a Orion nele. E mandar ele pra... Vala. Ah, ele usou o Ultimate Defense na Orion. Ah, mas tá bom. Morreu. Ah, foi embora. Morreu. Beleza. Eu notei uma coisa. Essas armas aqui. Lanter e Dysler. Carrega a nave num piscar de olhos. Ó, já tá carregado de novo. Mesmo se é na Orion. Então, carrega muito, muito, muito rápido mesmo. Por isso que eu uso ela pra combar. Quando eu vou matar o outro do Titan, né? Que esteja na reta, daí eu uso a Orion pra combar. Nossa, mas fica show de bola esse combo. Tanto quando eu estiver enfrentando o Titan com outro robô. Ou se não, outro Titan com o meu Titan. Eu uso pra combar. Fica show de bola. Tem vídeo aqui, pessoal. Se alguém tiver interesse de saber como combar. Eu já soltei vídeo. Mostrando a Orion combando com o lutador. Beleza. Aqui a batalha tá ganha. Acabou? Acabou? Beleza. Acabou a partida. E vitória pra nós. Vai fim. Finaliza a partida. Aí, agora sim. Então, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Vocês gostaram do novo evento? Deixa aqui nos comentários. E até o próximo vídeo. Ou a próxima live. Falou!